Prefeito Jaime Calado, Paulinho da Habitação, pré-candidato a prefeito de São Gonçalo do Amarante. O senhor não teme que o fato dele não ser uma pessoa de São Gonçalo do Amarante possa interferir nessa campanha? Ele é uma pessoa de São Gonçalo do Amarante, ele tem o título de cidadão São Gonçalense, pelo bom serviço que presta há oito anos lá, trabalhando na nossa equipe, fazendo um grande trabalho e outra. O fato dele não ter nascido é o meu caso, eu não nasci em São Gonçalo e fui aceito por aquele povo generoso e além de ganhar a primeira eleição, a primeira ganhamos com 8.500 votos e a segunda com 17.300 votos de maioria. Isso comprova a aprovação do povo ao nosso trabalho. O povo não está votando pela certidão de nascimento, e sim pelos serviços prestados, pelo compromisso, pelas propostas. E na eleição passada o senhor não estava no mesmo time do hoje governador Robson Faria. Há uma possibilidade de aliança, já que o PMDB, que está na vice-prefeitura hoje, está partindo para uma campanha solo, com uma candidatura própria. Há uma possibilidade de uma aliança com o governador? Há uma grande possibilidade, sim. Porque nós faremos um arco de aliança o mais amplo possível, com todas as forças que queiram tornar São Gonçalo cada vez melhor. E essa história agora do impeachment, que a deputada Zenaide Maia acabou sendo a única representante do Rio Grande do Norte que votou pela permanência da presidente Dilma Rousseff, mas ela recebeu muitas críticas, vocês receberam muitas críticas. Como é que o senhor vê isso de uma forma que não venha atrapalhar uma campanha municipal do próximo ano de outubro? Lá em São Gonçalo nós não trouxemos essa briga a nível local. Nós temos na nossa aliança, desde o começo, partidos que são contra o governo federal, partidos que são favoráveis. Mas em São Gonçalo tem uma grande aliança em favor do município, que tem dado certo, tanto para ganhar a eleição, como para trabalhar pelo nosso povo. E o povo está satisfeito, as nossas avaliações dão mais de 65% de aprovação, graças a Deus. E nós estamos trabalhando com todas essas forças. Sim, prefeito. Então, o senhor acha que a questão do impeachment não deve atrapalhar a sucessão municipal em São Gonçalo do Amarante? Não, porque em São Gonçalo nós temos uma ampla aliança de partidos, alguns que sempre foram contra o governo federal, outros a favor. E em São Gonçalo temos uma grande aliança em favor do município. E isso tem dado certo, tanto para ganhar a eleição, como para trabalhar para o nosso povo. Em todos os partidos tem muita gente de bem. Tem alguém que não é tão de bem e também em todos os partidos. Isso é natural, da fraqueza humana e das virtudes humanas. E a gente valoriza mais as virtudes. E, portanto, vamos continuar com as alianças e vamos ampliá-las, se Deus quiser. Quantos partidos hoje tem na base do prefeito Jaime Calado? São nove partidos, mas a gente quer ampliar, sim. Então, acredito que não vai haver interferência. Zenaide votou de acordo com sua consciência. Não foi criticar ninguém que votou diferente. O senhor acha que ela foi coerente? Foi coerente e foi democrática. Porque ela já vinha votando nessa linha. E também o principal motivo não foi a questão de partido A ou B ou C, porque nós não somos do PT. Nós valorizamos o voto popular. Se virar moda esse negócio de fazer eleições, ouvir o povo e chegar no tapetão e mudar, porque o impeachment foi criado em 1776 nos Estados Unidos. Nunca foi usado, nunca teve impeachment em presidente americano. Eles que criaram nunca usaram. Então, nós temos que respeitar o voto popular, deixar terminar o mandato, a não ser que tenha um crime realmente de responsabilidade. E outra, a democracia tem que ser respeitada, porque esse é um dos maiores patrimônios que pode ter uma nação. É a liberdade. E sem democracia não há liberdade. Nenhum país do mundo se desenvolveu plenamente sem democracia. E como é que vai ser a escolha do pré-candidato a vice, do vice do pré-candidato Paulinho na habitação? Primeiro vamos consolidar a pré-candidatura, porque não existe candidatura, como eu lhe falei. Nós fizemos uma semana de filiação ao PR, filiamos mais de 100 pessoas, e nesse encontro, também com os partidos aliados, foi escolhido o nome que vamos mandar à convenção. consolidar desse nome, vamos escolher sim o candidato a vice, ou o candidato a vice, o mais rápido que pudermos. Acho que em 60 dias a gente deverá ter esse nome de vice. Do vice para compor a chapa. Ok, prefeito, muito obrigada pela entrevista. Nada, eu que agradeço. Que Deus ilumine a todos. Amém!